Música Nossa equipe foi até o município de Maquiné para acompanhar um dia de campo. O evento apresentou soluções tecnológicas e sociais para a olhericultura. Música No município de Maquiné, a família Bob Sim se dedica à olhericultura. São quase 20 variedades de hortaliças cultivadas em uma área de 5 hectares. Ela é totalmente voltada à olhericultura, então eu faço uma feira em Porto Alegre, aí o que eu consigo produzir aqui eu tenho comércio para ela. Não toda, vendo pouco o pessoal aí de fora, mas eu consigo escoar boa parte dela. Exemplo de esforço, qualidade de vida, sustentabilidade e sucessão familiar. Elton é a terceira geração de uma família de produtores. Vocês têm esse exemplo de sucessão familiar na terceira geração, já se encaminhando para a quarta geração aí com os filhos? Sim, meu avô foi ele que adquiriu os terrenos aqui, ficou meu pai, e como eu não quis estudar eu acabei optando por ficar aqui. O trabalho da família foi apresentado em um dia de campo, realizado na propriedade com o tema soluções tecnológicas e sociais para a olhericultura. Este trabalho aqui, que é uma promoção conjunta de várias instituições, começou muito antes, começou no início do ano, quando a gente planejou os espaços que seriam cultivados, os espaços que seriam aproveitados pelos nossos parceiros, instituições. E nós, da Emater, na organização, na mobilização, na valorização da olhericultura, que é uma da sustentação da região e também do Estado. Na primeira estação, as extensionistas da Emater chamaram atenção para um problema comum entre os produtores rurais. Os produtores rurais, grande maioria, já tem problemas de coluna, problema no ombro, na lombar. Então, nós achamos importante trabalhar um pouco a questão da postura, porque são doenças já ocasionadas pela repetição do esforço, né? Eles chamam de dórtios, as doenças osteomusculares, por repetição do trabalho, né? Então, nós viemos aqui para trazer algumas dicas de como evitar as lesões, como melhorar um pouco essa questão das lesões pelo trabalho. E aproveitando já para dar alguns tipos de alongamentos que eles podem fazer em casa já para melhorar essa dor, né? Sim, inclusive os alongamentos, eles devem ser feitos durante a atividade. É bom que tenha pausas, que eles alonguem, que isso é o que se indica para essas lesões por repetição de trabalho, né? Isso que se faz em empresas, isso se faz muito. E a gente pode adotar isso na agricultura como uma forma de prevenção, né? Para o agricultor conseguir exercer a atividade dele por mais tempo. Um dos destaques foi as variedades de sementes. A iniciativa partiu da própria comunidade, diante das suas representações que organizaram esse evento. Eles gostariam de receber mais informações a respeito de cultivares de olerícolas ligadas às folhosas, à produção de folhosas, que é o forte aqui na região, então, nesse Vale do Maquiné. Então, diante disso, a gente procurou as empresas, né? Algumas empresas, né? Que são fornecedoras, fazendo isso que nós estamos mostrando aqui, estandes com as variedades para o agricultor perceber, né? Visualizar as suas diferenças. Diante das diferenças que a genética lhes proporciona, atender as suas necessidades de resolver problemas de temperatura, resolver problemas de doenças, solo, etc. Ou, principalmente, também mercado, hoje cada vez mais exigente. Então, na verdade, cada empresa trouxe aproximadamente 10 materiais, né? Então, são 50 materiais diferentes, né? E eles vão pronunciar aos que estão vindo assistir aqui quais as características ligadas àquilo. Então, uma determinada variedade, por exemplo, de alface, se ela é mais recortada, se ela é para o verão, se ela resiste mais tempo de prateleira, né? Então, é nesse sentido que a gente trata, a gente trazendo possibilidades tecnológicas para os agricultores nesse espaço aqui. Outro tema abordado foi a importância da fertilidade do solo, com destaque para algumas técnicas de conservação. Não só para a cultura em si, mas, assim, o solo no sentido das próximas gerações também, né? De tu manter o solo produtivo por um bom tempo, né? E algumas práticas que a gente pode utilizar, que começa desde a observação do ambiente, onde é que esse solo se encontra, né? Se é um solo de deposição, se é um solo, a questão do lençol freático, se ele está próximo ou não, se precisa de algum tipo de trabalho de conservação do solo, no caso de terraciamento ou não. E a questão de observação, não só da análise química, mas também da diagnose visual do solo. Pelo ver o tipo de vegetação que está crescendo em cima, né? É um indicativo se o solo, do estado de fertilidade do solo e a condição física desse solo também, né? E algumas práticas que a gente pode fazer, como a subsolagem, né? A questão da adubação verde, né? Do plantio direto. Então, são algumas práticas que a gente aborda aqui no nosso espaço. Em estandes, a Emater também divulgou o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar e os grupos de trabalho Alimento Seguro e Boas Práticas Agrícolas. Mesmo as informações de variedades, escolha de boas variedades, variedades resistentes, visando redução de agrotóxico, visando produtividade, qualidade de produto, visando também o consumidor, né? Que o consumidor tenha certeza que é um produto do qual ele espera segurança. Alimento com tranquilidade, sem nenhum problema de resíduos, contaminações biológicas ou químicas, né? E também estamos vendo, na questão das boas práticas, né? Ligadas a esse assunto, a questão da saúde do agricultor, né? Então, isso é importante. O agricultor está ciente que, eles tendo saúde, tendo bons cuidados também, o próprio alimento dele vai sair com essa dignidade ao consumidor. O evento foi promovido pela Emater, juntamente com a Prefeitura Municipal de Maquiné, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agrocomapa. O Dia de Campo contou com a participação de olhericultores de mais de 20 municípios e a presença de autoridades locais, regionais e estaduais. É muito importante para o nosso município estar sediando um evento como este. É o primeiro, né? É Dia de Campo, promovido pela Emater, em parceria com a nossa Secretaria de Agricultura. Tivemos em propriedade, todas as propriedades rurais de Maquiné, convidando todos os colonos, agricultores, para estar prestigiando este grande evento que a gente tem aqui no dia de hoje. Tivemos um interpério do tempo aí que choveu ontem e ontem ontem, mas a gente se sente muito gratificado de ter uma presença grande de público aqui neste evento, representantes de todos os agricultores do Litoral Norte. Todas as cidades do Litoral Norte estão aqui representadas e a gente fica muito feliz de este evento estar acontecendo aqui no nosso município. É um orgulho para nós este evento estar sendo realizado aqui no dia de hoje. Maquiné tem muito a ver com a história da extensão. Maquiné era um município que pertencia a Osório e com o tempo se emancipou num vale. Aqui, na década de 70, o primeiro colega da Ascária Mater que veio para cá veio para fazer a organização de um círculo de máquinas que nós chamávamos na época de APSAT, Associação de Prestação de Serviços de Assistência Técnica. E aí, o colega que veio para cá, o primeiro colega que foi prefeito por duas ocasiões desta comunidade, fez um trabalho tão profícuo, com todos que passaram aqui também, não só ele, mas que o município se desenvolveu. Hoje, Maquiné é reconhecidamente um centro olerícola e também frutícola, mas muito mais olerícola, graças a esse desenvolvimento. Da década de 70 para cá, houve uma grande evolução. Então, nós estamos fazendo aqui hoje, como a gente tem conversado com todos os agricultores, famílias, colegas, o dia de campo não é o fim, é o início de um trabalho, de uma relação que a gente vai estabelecer com as famílias, e as instituições no sentido de buscar um desenvolvimento sustentável para essas famílias e focando sempre na renda, na rentabilização. A família tem rentabilidade, ela tem condições de crescer e ela está vendo um futuro na frente. E esse futuro, com certeza, sem assistência técnica, sem extensão rural, ele não chega onde se quer chegar. Muitas vezes parece que o pai diz o seguinte, vai para a cidade, meu filho, estuda lá. Sim, estuda, mas volta, volta para a propriedade. Não fica lá. Porque se você ficar na propriedade, tem renda garantida. Porque produzir alimento, sempre vai ter pessoas comendo. O melhor emprego do mundo é ser dono do seu próprio negócio. É um grupo de visitação das autoridades. Prefeitos, secretários... O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,63, com queda de 0,43%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 3,97, com queda de 0,50%. E o quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,99, com redução de 0,17%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,29, sem variação. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 0,99, com queda de 1,98%. Veja no próximo bloco! No quadro Emater Responde, como tratar os problemas fitossanitários na avicultura. Na janela rural, a certificação do mel do Pantanal. Nós voltamos já!